Direito Penal, Carreiras Policiais Banca CESP 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado O STJ simulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Investigador de Polícia O princípio da legalidade A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal Item correto O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. Somente lei formal pode criar figuras criminosas, culminar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente e também a elaboração de seu conteúdo normativo. A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito Item errado O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito é o princípio da intranscedência da pena O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2 Até mais Tchau 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 Tchau